Bom dia, senhoras e senhores! Sejam todos muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS hoje, dia 15 de junho. Eu sou a Ana Paula, falo de São Paulo, capital. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo nessa manhã. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Deixa aqui nos comentários de qual cidade e estado vocês estão falando. Meus amigos e minhas amigas aposentados, pensionistas, BPC Loas, auxílio doença, auxílio reclusão, auxílio invalidez, independente de qual seja o benefício previdenciário que você receba, inclusive já deixa aqui também nos comentários qual é o benefício que você recebe atualmente da Previdência. Você é aposentado? Você é pensionista? Você é BPC Loas? Porque estamos fazendo uma pesquisa aqui nesse canal pra levantar quais são os benefícios, o pessoal beneficiário que nos assiste, quem são, né? São os aposentados? São os pensionistas? Tá misturado? Então deixa aqui nos comentários, pessoal, pra gente conseguir trazer sempre conteúdos voltados para o tipo de benefício que você recebe, tá bom? Aqui é um canal que se preocupa com os nossos inscritos, porque vocês são... nós somos muito gratos por ter vocês aqui conosco. E hoje, pessoal, o vídeo tá imperdível. Finalmente, a melhor notícia INSS. Eu vou compartilhar aqui nesse vídeo. Isso mesmo, aposentado e pensionista, se prepara, pois eu vou trazer a melhor notícia INSS pra vocês. Quem é a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Esse é um canal exclusivo do idoso, do aposentado, da pessoa com deficiência, do pensionista, do BPC Loas. É um canal exclusivo de assuntos previdenciários, de benefícios previdenciários. Então, sejam todos muito bem-vindos. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque além de informação, orientação, notícia, explicação sobre os benefícios previdenciários, as mudanças, os novos projetos de lei que estão sendo aprovados pelo Congresso, aqui nesse canal, nós também somos a sua rede de apoio. Nós apoiamos as causas dos aposentados e pensionistas do INSS de todo o Brasil. Pessoal, nós lutamos juntos com vocês para conseguir melhorias nos benefícios, para que vocês conheçam os direitos de vocês, para que os direitos já existentes sejam garantidos e também sejam criados novas medidas, novos projetos de lei para beneficiar os aposentados, os idosos, os pensionistas do Brasil inteiro. Então, se você quer apoiar as causas para trazer um Brasil mais justo, de mais igualdade social, mais inclusão social para todos os idosos, das pessoas com deficiência do Brasil, se você quer justiça para esse grupo de pessoas, nos ajude na luta, se inscrevendo no canal, deixa o joinha no vídeo, pessoal. Muita gente assiste o vídeo e não deixa o joinha. E o joinha é importantíssimo para que eu saiba se vocês estão gostando ou não do conteúdo e também para que o YouTube possa recomendar esse vídeo a mais pessoas. Então, eu conto com o seu apoio deixando o seu joinha no vídeo, tá bom? Então, se você já se inscreveu, já deixou o joinha, bora para o conteúdo, porque além da melhor notícia do INSS, tem grana pessoal liberada, grana extra liberada para aposentados e pensionistas. E eu não estou falando do 13º salário só, não. Tem outra grana também que já está autorizado a pagar, pessoal. Isso mesmo. E eu vou trazer essa notícia maravilhosa, porque eu sei que vai beneficiar milhares de beneficiários da Previdência Social. Então, fica comigo até o final, porque todas essas notícias fantásticas eu vou compartilhar aqui agora. Na verdade, eu vou trazer aqui duas notícias maravilhosas para vocês. Duas. Além do conteúdo das previsões da semana, o que está acontecendo de alteração e mudanças nos benefícios, eu vou trazer duas maravilhosas. E uma dessas notícias maravilhosas é a melhor notícia INSS. Então, fica comigo até o final do vídeo. Também convido vocês a conhecerem meu novo canal, Pensamento Minimalista. O link está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Lá eu ensino como economizar dinheiro e também como ganhar dinheiro sem sair de casa. Se você quer aprender a ganhar dinheiro com seu celular, respondendo pesquisas para empresas, se você quer ganhar dinheiro assistindo o vídeo, se você vende algum produto, alguma coisa e gostaria de colocar isso na internet, conseguir cliente, criar alguma coisa, ganhar dinheiro online, é só você se inscrever lá, porque eu trabalho só com isso e eu vou ensinar vocês, aposentados e pensionistas, também conseguir uma renda extra, tá? E tudo isso de graça. E agora, pessoal, presta atenção, porque os pagamentos já vão começar a ser liberados. Os pagamentos de junho começam a ser liberados no dia 24 de junho, vai até o dia 7 de julho, para quem recebe benefícios até um salário mínimo. Isso mesmo, já quem recebe acima de um salário mínimo, também vai começar a receber o seu pagamento de junho, a partir de julho. Dia 1º de julho até o dia 7, está liberando os pagamentos de junho, de quem recebe benefícios acima de um salário mínimo. E vem surpresa junto com o pagamento, né, pessoal? Uma das surpresas que vocês vão ter nesse pagamento, é a segunda parcela do 13º salário INSS antecipado. Inclusive, vocês já vão conseguir, essa semana, visualizar o extrato de pagamento, pessoal. E por falar nisso, né, como a semana já está aí, já começou a semana, você já conseguiu enxergar o seu extrato de pagamento? Já consta a segunda parcela do 13º salário? Ou ainda não apareceu para vocês? Deixem aqui nos comentários, porque caso seja o seu caso, principalmente, você recebe acima de um salário mínimo, se já está com desconto do imposto de renda, também já deixa aqui sua colaboração, porque é muito importante a gente entender, e as outras pessoas também, se elas não estão conseguindo enxergar no extrato, porque realmente não virou ainda a folha, ou é porque realmente o INSS ainda, né, está divulgando primeiro para quem ganha até um salário mínimo, e depois o pessoal que ganha acima de um salário mínimo vai conseguir enxergar. Mas, se você não está enxergando, não tem problema, até o final dessa semana, provavelmente, o Dataprev vai finalizar a folha, e assim vocês vão conseguir consultar a segunda parcela do 13º salário INSS, antecipado. Já comenta aqui, pessoal, se o dinheiro do 13º salário, ele já tem aí destino, alguém vai conseguir guardar, porque vocês receberam a primeira parcela. A maioria respondeu que a primeira parcela não sobrou para nada, né? Foi tudo dinheiro de dívida. Mas e a segunda parcela do 13º salário antecipado? Os aposentados e pensionistas aí do INSS que receberam, conseguiu aí, vai conseguir sobrar um pouquinho ou não? Também a segunda parcela já está toda garantida aí para o pagamento de dívidas. Deixa aqui nos comentários que eu estou fazendo uma pesquisa sobre os principais gastos dos aposentados e pensionistas do Brasil e o quanto foi importante a decisão do governo em antecipar o 13º salário INSS para os aposentados e pensionistas agora em maio e junho. Então, ninguém melhor do que vocês para contar para a gente, né? O que que esse dinheiro significou para vocês. Então, foi bom ou não foi, pessoal? Deixa aqui nos comentários. E a charada do dia a gente não pode esquecer, né, pessoal? O que é o que é? Pode entrar na água sem se molhar. Deixa a sua resposta nos comentários. Essa charada foi enviada por Antônio Lopes de Mesquita, inscrito aqui no canal. Antônio, muito obrigada, viu, pelo envio da charada, pela companhia aqui no canal. Que Deus te abençoe. Um agradecimento especial, Antônio. E responde aqui o que é que pode entrar na água sem se molhar e já já eu trago a resposta para vocês. Vamos começar aqui, pessoal. Agora, uma notícia presta bastante atenção. Você que é aposentado, você que é pensionista, você que é beneficiário da Previdência, todos vocês prestem atenção na revisão da vida toda. O julgamento da revisão da vida toda está suspenso, pessoal. Isso mesmo. O STF suspende o julgamento da revisão da vida toda que poderia elevar o valor da aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, que é o STF, ele suspendeu o julgamento do processo que ficou conhecido como revisão da vida toda na sexta-feira, dia 11 de junho. O caso, ele envolve quem se aposentou após 1999. É o seu caso, pessoal? Comenta aqui, você que é aposentado. Quando que você, em que ano você se aposentou? Deixa aqui nos comentários, porque dependendo do ano em que você começou a receber o benefício, você pode ter direito a algumas revisões, você pode ter direito pessoal ou ter sido lesado em alguma coisa. Porque o INSS sempre comete alguma falha, algum erro, né? E às vezes, por causa do ano que você recebeu o benefício, você pode ter direito a alguma. Eu gostaria de saber em que ano que você começou a receber o benefício para a gente até trazer notícias baseadas no benefício que você recebe, no tipo de benefício que você recebe, e também de acordo com o ano que você começou a receber, tá bom? Então, nesse caso aqui da revisão da vida toda, ele envolve quem se aposentou após 1999, um ano em que houve uma mudança na reforma e na forma de calcular os benefícios. A demanda dos aposentados era poder solicitar uma revisão que incluísse na conta todas as contribuições, e não apenas as realizadas após julho de 1994, como previu a lei que alterou o cálculo. A mudança, ela tem o potencial de elevar a aposentadoria de parte dos segurados do INSS. E o placar, ele estava empatado, né, pessoal? Eu não sei se vocês acompanharam, mas estava em cinco votos a favor dos aposentados e cinco votos contra os aposentados. Isso mesmo, teve um empate. A suspensão, ela aconteceu após um pedido de vista feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Até então, a votação estava empatada. A favor dos aposentados, quem votou foram os ministros Marco Aurélio Melo, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. votaram contra a revisão os ministros Cássio Nunes, José Antônio, Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Luiz Fux. No seu voto contrário, Nunes Marques argumentou que aceitar a tese da revisão da vida toda implicaria na coexistência de dois cálculos para o mesmo público. No caso, quem já contribuía para o INSS antes de 1999. Um seria mais restritivo, considerando apenas as últimas 36 contribuições. O outro, bem mais complacente, contemplando todo o período de contribuição. Além disso, seu voto joga luz sobre as despesas adicionais que o INSS teria para fazer frente às revisões da ordem de 46,4 bilhões entre 2015 e 2029. A questão, pessoal, é que a mudança pode beneficiar milhões de aposentados. A questão surgiu por conta da lei 9.876 de 1999, que alterou a forma de calcular o benefício de quem se aposenta pelo INSS. Até então, a conta considerava a média das últimas 36 últimas contribuições feitas à Previdência Social. Com a lei, a mesma que criou o fator previdenciário, a base de cálculo mudou e passou a ser a média de todas as contribuições realizadas, excluindo as 20% de menor valor. Assim, para alguém que tivesse 500 contribuições ao INSS ao longo da vida, a conta passou a considerar as 400 maiores, que seriam 80%, e excluir as 100 contribuições de menor valor, que seriam os 20%. Só para vocês entenderem, então a gente desenhou dessa forma, tá? O objetivo era evitar distorções. Não eram raros, por exemplo, os casos de trabalhadores autônomos que pagavam valores baixos durante anos e aumentavam a contribuição apenas nos últimos 36 meses. Ocorre que um dos artigos da lei previa que para quem já era contribuinte da Previdência antes de 1999, o cálculo consideraria apenas as contribuições feitas a partir de julho de 1994. Era uma regra de transição com o objetivo de beneficiar a maior parte dos segurados, já que para a maioria deles usar as contribuições da vida toda trazia prejuízos. O raciocínio é que em muitos casos a vida de trabalho das pessoas começa com cargos que oferecem salários menores. Ao longo dos anos, conforme acumulam experiência e conhecimento, há tendência que consigam posições com remuneração mais elevadas. Mas e aí, pessoal? Comentem aqui o que vocês acham. Vocês apoiam ou não a revisão da vida toda? E agora vamos falar das duas... Eu falei que eu tenho duas ótimas notícias para vocês, não falei? Vamos começar aqui, pessoal, com a primeira maravilhosa notícia. Mas antes, eu gostaria de deixar a reflexão do dia, que é a nossa charge do dia. Olha só, a minhoca. Eu que não vou ficar confinada nesse buraco. E o meu direito de ir e vir. E aí, olha só quem está esperando ela sair do buraco, né? É mais ou menos assim quando subestimamos o coronavírus. Temos que respeitar as regras de segurança. Como que está o caso da pandemia por aí, pessoal? Os casos diminuíram, os casos aumentaram. É o que a mídia está trazendo mesmo. Muita gente fala que o que a mídia traz é mentira. Mas se não fosse a mídia, a gente não teria acesso às informações, não é verdade? Por isso é importante a gente checar as informações, se elas são verídicas ou não. Por isso que eu gostaria de entender com vocês que são aposentados, são pensionistas, são quem sempre traz a verdade aqui pra gente, se aí na sua cidade diminuiu os casos de Covid ou não, principalmente após a vacinação, né? Viram aí que São Paulo mesmo antecipou o calendário da vacinação, né, pessoal? Antecipou aí 33 dias, o que vai beneficiar muito, né, o povo brasileiro, porque São Paulo, grande do jeito que é, antecipou, os outros não vão querer ficar pra trás. Então, provavelmente, vão querer antecipar também. Mas eu gostaria de saber aí como que está na sua região. E se você conseguiu tomar a vacina, pessoal? Se você teve alguma... algum efeito colateral, deu tudo certo, você tomou a vacina, tomou as duas doses, tem alguém aí que falta tomar as duas doses ainda? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E agora, eu quero trazer pra vocês as melhores notícias INSS de hoje, pessoal. Vamos começar aqui com o abono de 2 mil reais para aposentados, pensionista, BPC Loas, auxílio-doença, ou seja, abrange todos os beneficiários da Previdência. E muita gente pergunta, o abono de 2 mil, ele pode ser aprovado em 2021? Sim ou não? Então, eu vou responder a dúvida que muitos inscritos do canal estão perguntando a respeito desse projeto sobre o abono de 2 mil reais para pagamento aos aposentados, pensionistas, BPC Loas e demais beneficiários da Previdência Social. Mostraremos todos os detalhes sobre essa sugestão legislativa pra vocês. Primeiro, pessoal, é que esse projeto, ele surgiu de uma iniciativa popular e a ideia legislativa, ela atingiu mais de 20 mil apoios antes do prazo previsto. A partir daí, ele se tornou a sugestão número 15 de 2020 e foi encaminhado para a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Você pode criar também uma lei caso ela seja aprovada. Qualquer cidadão que tenha uma ideia pode criar. Por exemplo, você, que é aposentado, é pensionista, é cidadão brasileiro, você já pensou em alguma ideia, em alguma lei que poderia existir e não existe? Se sim, pessoal, deixa aqui nos comentários. Inclusive, quem quiser, a gente vai trazer um vídeo explicando, mostrando passo a passo de como que você faz isso. Mas você tem alguma ideia que você gostaria da nossa ajuda pra gente poder apoiar você, dar força a esse projeto no Congresso, pra quem sabe, consegue aprovar ele? Sim ou não? Igual a margem. A margem social veio de um projeto popular, virou uma lei e aumentou a margem. O 13º Antecipação, ele já não foi uma ideia, né, popular, mas ele foi aí uma ação do governo por causa da cobrança do povo. Existem outros projetos, milhares de projetos, né, que começaram com uma ideia de um cidadão comum e virou uma lei hoje. Então, eu gostaria de saber, você tem alguma ideia que você gostaria que virasse lei? Deixe ela aqui nos comentários pra gente poder ver, porque a gente vai selecionar algumas ideias, vai trazer pra vocês e ver qual que vocês gostariam que a gente apoiasse pra poder atingir 20 mil apoio. Foi assim que aconteceu com a Bande 2000. Então, o cidadão teve uma ideia, cadastrou a ideia no E-Cidadania, que é o site onde se cadastra as ideias, conseguiu 20 mil apoios, a ideia virou uma sugestão legislativa, aí o CDH, que é a Comissão de Direitos Humanos, discute e decide se acata ou não essa ideia, porque tem que ver se tem recurso, se é possível ter a aprovação ou não. Se ele acha que sim, ele vai passar essa ideia, ela vai virar uma sugestão que vira um projeto de lei. Esse projeto de lei, ele vai passar pelo Senado pra ser pautado e votado e depois pela Câmara pra ser pautado e votado. E por fim, se for aprovado, passa pro presidente Jair Bolsonaro vetar ou sancionar e aí por fim virar uma lei. É assim que funciona. E o Abão de 2000, pessoal, ele chegou até a parte do CDH, que é a Comissão dos Direitos Humanos. Ele tá na etapa 2. O que precisa acontecer? A CDH precisa passar isso daqui, virar um projeto de lei nessa sugestão e passar pro Senado e os deputados pautarem e votarem pra depois passar pro presidente Jair Bolsonaro. Mas a proposta está parada no CDH desde o ano de 2020, desde o ano passado. E sabe quem é o relator dessa proposta do Abono Extra de 2 mil que pagaria em uma única parcela 2 mil reais pra todos aposentados, pensionistas, BPC Loas, auxílio doença, auxílio reclusão, auxílio invalidez, todo beneficiário da Previdência iria receber o 2 mil se ele fosse aprovado? Mas sabe com quem está, quem é o relator? É o senador Paulo Paim, pessoal. O senador Paulo Paim, ele é quem tem aí a responsabilidade de passar pro Senado pro Congresso, só que ele arquivou e está parado na gaveta dele. Quem apoia o Abono Extra de 2 mil precisa cobrar o senador Paulo Paim. Se vocês quiserem, a gente ajuda nessa cobrança também, igual a gente fez ano passado, mas aí eu preciso saber se a maioria vai me ajudar, porque eu cobrando sozinha, não adianta, eu preciso de vocês na luta pra gente ganhar força juntos, sozinho, pessoal. É muito difícil conseguir algo, a gente só consegue algo quando a gente se une. E aí, vocês querem ou não o Abono Extra de 2 mil? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber e dependendo do voto da maioria, aí a gente vai dando aí apoio e força a esse movimento, tá bom? E agora, eu quero falar da maravilhosa notícia, pessoal. Melhor notícia INSS vai começar a partir de agora pra vocês, hein? Começando com saques de valores esquecidos que estão liberados, isso mesmo, já está autorizado, já está liberado o saque de valores esquecidos por aposentados, por pensionista e está liberado pelo banco, pessoal. Eu falei que além da antecipação do 13º salário INSS, tinha outro valor também liberado para aposentados que muitos desconhecem. Na verdade, pessoal, são mais de 5 bilhões de reais, é muita grana, 5 bilhões de reais estão esquecidos nos bancos. Pelo menos, olha só, eles estão parados no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, inclusive, de contas inativas do FGTS. Isso porque muitas pessoas sequer sabem que tem valores a receber. Olha como informação é poder, pessoal, como é importante ter conhecimento das coisas, porque às vezes vocês deixam de pegar dinheiro que vocês têm direito por falta de informação. Informação é poder, por isso que esse canal existe, para orientar, para trazer explicação, notícia, informação aos aposentados e pensionistas do Brasil. Aqui vocês são acolhidos, são ouvidos, aqui você tem voz. E olha só, pessoal, mesmo que você consulte, você não tenha nada lá parado, pelo menos você tem o conhecimento e você pode ter a opção de consultar. Agora, quem não tem informação, não consegue nem consultar e se tem lá quase 5 bilhões de reais parado, é porque tem muita gente com dinheiro lá esquecido e não sabe. Então, você ajuda compartilhando, pessoal, por isso que eu falo, compartilha. Olha só, cerca de 5 bilhões de reais estão esquecidos nos bancos e o seu dono sequer sabe que tem dinheiro a receber. Isso foi dito pelo Banco Central do Brasil. O montante, pessoal, ele vem de contas e abono salarial do Príncipe Azep não sacados, de contas do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Quando não há depósitos há mais de 3 anos e de causas ganhas na justiça que geraram indenização ou tiveram correções, vocês viram que sempre está tendo correção sobre os benefícios, porque o governo para errar cálculo é uma beleza, mas sempre erra para menos, nunca erra para mais, se errasse para mais ainda estava bom, mas eles erram para menos, pessoal, o pessoal sai lesado e o aposentado, o que acontece? O aposentado geralmente quando ele saca o FGTS e o PIS-PASEP nunca mais ele olha que é uma conta para ver se caiu algum valor de diferença a qual ele poderia ter direito. É verdade ou não é? Quem aí que é aposentado e é pensionista que já sacou o FGTS, já sacou o PIS, tem o hábito de pelo menos uma vez por ano olhar a sua conta do PIS e do FGTS para ver se tem algum valor? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber quem é que tem o hábito de consultar uma conta inativa na qual você sacou todo o valor que tinha lá para ver se cai mais alguma coisa. Eu acredito que quase ninguém faz isso porque as pessoas sacam, acham que não tem mais nada a receber por falta de informação porque se orientassem eles no momento de sacar o FGTS de sacar o PIS-PASEP e falar olha, você zerou sua conta mas fica atento uma vez por ano pelo menos porque às vezes a empresa faz alguma correção ou se gera alguma indenização após a sua sentença após os pagamentos o dinheiro vai cair nessa conta e aí você pode retirar mas os bancos não informam isso e aí muitos não sabem que pode ter valores no futuro que podem cair lá caso tenha direito todo mundo vai ter dinheiro lá? não, quem dera só quem tem direito e para ter direito tem que olhar o motivo da empresa ter depositado alguma correção por que estão fazendo a correção o que aconteceu e aí você entende quando cai o valor lá entrando em contato com a empresa com o banco que pode te ajudar mas aí pessoal o que acontece eu vou responder as dúvidas de alguns inscritos que quando eu trouxe essa matéria para vocês logo quando ela saiu muitos deixaram nos comentários dúvidas e como eu disse esse canal o objetivo é esclarecer a dúvida dos inscritos então se você é inscrito deixa aqui a sua dúvida se você não é inscrito se inscreva e deixa a sua dúvida também quem sabe no vídeo de amanhã é a sua dúvida que vai estar aqui no canal sendo respondida mas vamos lá a primeira dúvida do inscrito como descobrir se tem algo a receber por conta de uma ação judicial ganha resposta através da consulta de um advogado ou então do próprio banco Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil que são os dois bancos utilizados pelos juízes para abertura de conta judicial com documentos pessoais e a certidão de óbito de quem entrou com a ação se for o caso pode se perguntar ao banco se há algum depósito judicial ou ainda ter o saque autorizado após habilitação da viúva e dos filhos menores na vara ou no juizado onde a ação foi iniciada e o pagamento do atrasado autorizado o FGTS nativo direito a cotas e fundos de garantia quem tem direito os trabalhadores ainda podem sacar a cota do PIS-PASEP recolhimentos feitos pelos patrões de 1971 a 1988 esses depósitos diferentes do abono salarial deixaram de existir com a promulgação da Constituição Federal com isso os titulares passaram a ter só rendimentos anuais mas o dinheiro acumulado ao longo dos anos ficou parado muitos não sacaram porque nem sabia pessoal embora o governo tenha liberado recentemente esse saque muitos não retiraram a quantia às vezes a pessoa é até falecido mas o resgate pode ser feito a qualquer tempo até mesmo pelos herdeiros por isso você que é pensionista verifique se por acaso o beneficiário na qual te gerou o direito a pensão tem algum valor de PIS-PASEP ou de FGTS 3 milhões não sacaram o benefício anual do PIS-PASEP um balanço da Caixa aponta que 3 milhões de trabalhadores não fizeram o saque do abono PIS-PASEP 2020-2021 e eles podem ficar sem o dinheiro deixando cerca de 1.8 bilhão de reais nos cofres públicos caso a retirada não seja feita o dinheiro ele volta para o fundo de amparo ao trabalhador por isso pessoal não deixe o dinheiro para o governo o dinheiro é seu você só precisava de informação a informação está aqui viu como é importante ter informação tem direito a receber quem está inscrito num dos programas há pelo menos 5 anos trabalhou com carteira assinada que é o PIS ou como funcionário público que é o PASEP no ano base de referência por no mínimo 30 dias e recebeu em média até 2 salários mínimos por mês tá e agora pessoal a última notícia maravilhosa aqui do vídeo sobre o 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS eu quero mostrar aqui para vocês os políticos que defendem atualmente o 14º salário INSS começando com o Pompeu de Matos ele é deputado autor do projeto 4.367 de 2020 que está em tramitação na Câmara dos Deputados do outro lado temos o senador Paulo Paim que é autor do projeto 3657 de 2020 que também está em tramitação mas no Senado temos o deputado Auro Ribeiro ele é autor do projeto que defende o 13º salário até 2023 em tramitação na Câmara já o deputado Ricardo Silva ele inseriu a emenda na medida provisória 1021 para pagar o 14º salário mas infelizmente ela não foi aceita se acontecer pessoal o 14º salário nós defendemos aqui o 14º salário em novembro e dezembro porque assim vocês podem aí pegar grana extra foi no mês de maio que já pagou que foi o 13º salário a primeira parcela agora no mês de junho vocês vão pegar a segunda parcela do 13º no mês 11 vocês poderiam estar pegando a terceira parcela que seria a primeira parcela do 14º antecipada metade do 14º em dezembro se encerrando a segunda parcela do 14º isso é possível com muita luta mas vocês viram que ainda pessoal é poucos deputados que estão e senadores apoiando o 14º nós temos muitos deputados e senadores cadê os demais que sempre falam que estão defendendo os aposentados e pensionistas precisamos alcançá-lo por isso que eu peço o apoio de vocês para nos ajudar a cobrar a compartilhar o vídeo para que as pessoas assistam tenham acesso a informação consigam conhecer os seus direitos e saber o que podem fazer para alcançar e dar força a um projeto em favor aos aposentados aposentados foram os únicos que não conseguiram ajuda na pandemia e você pode ajudar fortalecendo essa causa compartilhando o vídeo e cobrando os deputados e senadores lá nas redes sociais deles e deixando aqui nos comentários hashtag aprova o 14º salário para aposentados e pensionistas para eu saber quem é que está na luta com a gente tá bom e a resposta na charada do dia o que é o que é pode entrar na água sem se molhar a resposta é a sombra pessoal tá aí a charada de Antônio Lopes de Mesquita muito obrigada a todos vocês pela companhia um excelente dia abençoado a você e a toda a sua família e fiquem ligados no canal porque está tendo sessão e reunião no congresso e assim que sair alguma novidade para os aposentados eu trago um vídeo à tarde então não vá perder notícia hein pessoal informação é poder um beijo e até o próximo vídeo um beijo tchau tchau tchau